E os moradores de Arasatuba acumulam muitas, muitas reclamações quando o assunto é mobilidade urbana, transporte público, questão de avenidas, alternativas para o transporte na cidade. É um problema sério não só em Arasatuba como na maioria das cidades de médio e grande porte. Bom, para que as coisas mudem é necessário o quê? Ter um plano de mobilidade urbana. O de Arasatuba estava sendo arrastado, empurrado com a barriga ao longo dos últimos meses. No fim do ano teve aquela questão política, perto de eleição não foi aprovado, mas nessa semana ele foi aprovado. Por isso, nós preparamos uma matéria para explicar em detalhes para você o que muda na cidade. O transporte coletivo de Arasatuba é a pedra no sapato da administração municipal há muito tempo. Os usuários acumulam reclamações sobre o serviço prestado pela mesma empresa há 40 anos. As poltronas rasgam a roupa da gente, as catracas roubam a passagem, principalmente as catracas. O coletivo, além de ser velho, cair nos pedaços, tem dia que ele fica três horas sem passar. A gente está pagando demais para andar num coletivo nessa situação que a gente está andando. Talvez seja a falta de concorrência. A Transportes Urbanos Arasatuba atua, é a única que presta o serviço por quatro décadas. O contrato já foi renovado várias vezes em caráter de urgência. Mas o que faltava para que uma nova empresa seja contratada ganhou legalidade. O projeto de mobilidade urbana foi aprovado pela Câmara dos Vereadores. Segundo a Prefeitura, as melhorias já foram listadas para iniciar um novo processo licitatório que está na lista de prioridades. Só que ainda não existe data para isso. Tudo está em estudo, vai depender depois da versão final. Mas a proposta de internet aberta dentro dos veículos, condicionadores de ar, pontos de parada de ônibus, na sua grande maioria com cobertura, e bancos para conforto da população. A intenção é que, findando esse atual contrato de concessão, um outro já esteja em vias de ser assinado ou já assinado para a nova concessão. Os tuk-tuques, triciclos que transportam até dois passageiros que precisam ser regularizados, estão entre as prioridades também. Há dois anos, o trabalho é feito de maneira irregular na cidade. Os donos dos veículos já fizeram até manifestação para que a Prefeitura tomasse providências. O Alberto, que depende do serviço para sustentar a família, espera trabalhar de acordo com a lei o mais rápido possível. O que a gente está ganhando vai acabar ficando para pagar a multa. Querem trabalhar tranquilo. Exatamente. No momento que seja regulamentado certinho, a maioria de nós já temos o curso de mototáxi, vão ver a papelada que precisa mais para dar andamento e a gente trabalhar de acordo, dentro da lei. A proposta é, a curto prazo, também enviar um projeto de lei ao legislativo para que se regulamente esse tipo de prestação de serviços. Ou adequando dentro da lei do mototáxi ou criando uma nova. Ou adequando a legislação existente, ou criando-se uma nova lei específica para esse tipo de veículo. A população enfrenta muitas outras dificuldades quando o assunto é mobilidade urbana. Entra ano, sai ano e avenidas importantes nunca foram finalizadas, como a Joaquim Pompeu de Toledo. O prolongamento da maioria dessas avenidas daria acesso a rodovias estaduais importantes, como a Marechal Rondon. A avenida Joaquim Pompeu de Toledo fica na zona sul da cidade. Outras quatro devem receber melhorias também. Entre elas, a avenida 2 de dezembro, na zona norte. Um longo trecho da via ainda nem foi asfaltado. Seu Valdemar passa por aqui todos os dias e espera que as melhorias não demorem tanto. O que precisava, né, aqui, ó, já vem de lá do bosque até aqui asfaltado, precisava esse pedaço aqui pra sair na rodovia, né. O projeto de mobilidade urbana estabelece ações de curto, médio e longo prazo. As avenidas estão na lista de médio prazo em que as melhorias devem ser feitas de 4 a 8 anos. Mas ainda não tem data pra sair do papel. Tem uma série de fatores que tem que ser previstos. Tem a questão ambiental, né. A Pompeu de Toledo, por exemplo, tem um córrego, um trecho escanalizados e outros abertos. Existem áreas de proteção permanente que tem que ser preservadas e respeitadas, né, no meio ambiente. E uma série de outros fatores, às vezes, podem ter propriedades que tenham necessidade de desapropriação aí nessas áreas. É, os planos de mobilidade que são feitos aí pelas prefeituras e aprovados pelas câmaras de vereadores, eles apontam melhorias, mudanças a médio, a curto, médio e longo prazos. Ou seja, ainda não se sabe como essas obras que a Michele mostrou, essas mudanças que a Michele mostrou, quando elas sairão do papel, ou seja, seguem sem previsão.